Música Vamos responder perguntas que vocês colocaram para nós no Facebook É, foi no Facebook? É A gente também pediu pra vocês colocarem no Orkut, mas no Orkut a gente não viu Eu pedi também pra colocar no ICQ Aparentemente não tem ninguém lá Matheus, você por aqui Marcos, você por aqui Oi, foi Que surpresa Hoje eu tava aqui o tempo todo Ah, nossa, eu nem vi Vamos começar perguntas aí Temos perguntas pra gente, Matheus? Tem um monte Posso tocar o calmaquinha enquanto você toca o café? Tá, toca Tá Mamilos são polêmicos? Quem perguntou isso? Felipe Drago Felipe Drago Mamilos são polêmicos? Depende Seu mamilo é feio? Ele pode ser polêmico Seu mamilo é bonito? Pode ser gostoso Não, não Não, não Eu nunca falei isso Falou Droga Próxima pergunta Se vocês pudessem um dia ressuscitar um inventor, um cantor, enfim, quem vocês quisessem, quem seria? Foi a Caroline Tebald R. Gomes Perguntou isso O... Stephen Hawking É a? É E o... Quem é você? Elvis Mas Elvis não morreu, cara Todo mundo sabe que Elvis não morreu Não morreu Matheus, você tem que saber quem morreu e quem não morreu, cara Você atualiza, que nem eu Tá, então Michael Jackson Michael Jackson Priscila Guedes Seu irmão e solteiro e bonito como você, uchu, 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 uchu Você disse, pode perguntar, eu perguntei Valeu Quer mais, Matheus? Tem mais uma Conta Conta Eu tô muito ansioso Renan Eu tô muito ansioso pra ver a próxima pergunta Então tá Renan Eurik Por que o céu é azul? Por causa das luzes Por causa da refração das luzes diante do sol Que é azul Só que aí quando a gente vê aqui Porque como a atmosfera é amarela Aí troca o azul do sol Pelo amarelo do espaço Refratando assim Uma luz Glebi Andrade perguntou Glebi Andrade tem que perguntar pra sua mãe Mãe, por que? Deixa eu terminar a pergunta Vai melhorar Ainda não zerei Mario do Super Nintendo Eu sou burro ou tenho alguma deficiência mental? Cara, vai ver porque não existe Super Mario pra Super Nintendo Porque eu acho que Super Nintendo não existe Ah cara, acho que não é burrice na deficiência Acho que você só não sabe jogar Mario O que você tem que fazer no Mario? Você tem que pular em tartarugas e cogumelos Não tem uma fase do Mario sentando no cano que ela fala Sete vezes oito Perdeu Tantantantantan Tantantantana Endiara Cabral perguntou Como o Mario consegue quebrar blocos de tijolo com a cabeça E morre com o simples toque de uma tartaruga? Não é com a cabeça que ele quebra É com a mão É com a mão É Os vírus de lá passam pelo toque e ele morre assim Aí ele entra pelo cano The King of Fighters, algo a dizer? Não O menor múltiplo de 1998 que possui apenas os algarismos 0 e 9 é 9990 Qual é o menor múltiplo de 1998 que possui apenas os algarismos 0 e 3? Qual é o menor múltiplo de 1998 que possui apenas os algarismos 0 e 3? Isso É 5 Carolina Tebaldi R. Gomes pergunta Qual foram os seus ídolos de infância? E quais são os da atualidade? Bom, qual foram? Bom, o meu não sei, mas o seu com certeza não foi o professor Pasquale Bem, meu? Vamos escolher De infância foi o Mr. Catra e o da atualidade também André Luiz Fernandes, foi a última que a gente veio aqui Por que todo mundo chama o Link de Zelda? Porque É o nome do jogo, as pessoas acham que é Como o Mario é o Mario, o Sonic é o Sonic, o Zelda é o Zelda Da mesma maneira que todo mundo chama o Marcelo Camilo de Ana Júlia Não é? É Olha na Júlia É, nego grita Fala na Júlia Fala na Júlia Beleza 426535 8979 3238 46264 3383 2795 501 Ah, não sei Droga, desculpa, falhei como matemático Weber Felipe de novo Não adianta, vai cair nele Porque ele fez 25 mil perguntas E a mão vai cair nele de novo Ah, tá castigando ele E a mim também Leo C. SuperCBC Se ninguém rir das suas piadas, o que faz? Eu faço vlog O que você acha que eu tô fazendo aqui? Quem riu das minhas piadas? Tecnologia Apple ou Android? TechPix, sempre Guilherme dos Santos Ferreira Como surgiram os emos? Assim, quando homem e mulher gostam muito um do outro E se tem um homem e bota a sementina, mulher Aí nove meses depois, nasce Marco Digo Qual cidade você jamais gostaria de fazer um show? Terã Rafael Mendes Já transou jogando videogame ao mesmo tempo? Não Já Trás frente, trás frente, trás frente, trás frente BA Start Uh, macetão Bang, bang Jéssica Maura Meu Deus, o cara lá em cima quer saber se você já transou jogando videogame ao mesmo tempo Pasque, 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 pasque Pasque, pasque Quem riria assim? Pasque, pasque, pasque Saposque, 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 saposque Não tinha Nutella Não Átila Magalhães Não é mamilo, mas é polêmico PS3 ou Xbox 360? Se você vota no PS3, dê um joinha Se você prefere o Xbox, favorita Boa, pra sentir não se dá mal, né? Ok, Weber, Felipe, de novo Você Vou punir o Weber Isso, cara, chega aí Você acha que o mundo vai acabar em 2012? Ele não viu o seu vídeo Que você no futuro mandou Imagina o Sonic versão pagode O Matheus vai inaugurar vídeos falando sobre jogos que ninguém conhece Não Vai E vai lançar nesse canal aqui Não, era pro programa de receita que eu falei, porra Vai lançar receitas de jogos que ninguém conhece Não, você se esmoxa, porra Vai fazer, vai fazer E vocês querem que ele faça? Se você quer que sim, dê um joinha Se você quer que não, favorita Este foi mais um Este foi o primeiro Este foi o primeiro Matheus Castro e você, vem Tá bom esse nome? Matheus Castro e você, vem Matheus Castro e você, vem Vem, vem Tá bom Ou não Termina o vídeo aí, tchau Tchau Pode acabar o vídeo Sério? É Desliga essa porra Tchau Tchau Tchau